Sou Eli Bernardo e hoje eu estou aqui com a Ana. A Ana é fisioterapeuta e hoje nós vamos fazer uma auriculoterapia para tratar a minha coluna. Eu estou com uma lombalgia e a Ana vai botar umas sementinhas nas minhas orelhas, na minha orelha, para tratar a minha lombalgia. Vamos lá, Ana? Vamos lá. Primeiro, antes de começar, a gente passa uma gasezinha com álcool para tirar um pouco da gordura que está aqui na orelha e a sementinha poder ficar alguns dias. O paciente vai ficar de 3 a 4 dias pressionando esses pontos e aí depois ele retira para voltar, retornar ao consultório e continuar o tratamento. Aí primeiro a gente vai massagear um pouquinho a orelha para trazer a energia aqui para a orelha e vai localizar com o palpador onde está mais sensível. Como ela está com uma lombalgia, provavelmente na região da lombar ela vai sentir um pouco mais quando eu estiver pressionando. Aí você me fala, Sueli. Aí, olha. Vai sentir uma pressãozinha na hora, né? Esse ponto ele vai estar estimulando e vai ajudar a circular melhor a energia naquele lugar e com isso ela vai ter uma recuperação mais rápida do que se não estivesse fazendo a aurícula. A gente vai colocar outros pontos aqui também para ajudar a complementar o tratamento. Ana, de quanto em quanto tempo a gente tem que fazer a auriculoterapia? A aurícula é um tratamento, então você pode fazer 4 sessões, 8 sessões, depende do resultado para cada paciente e uma vez por semana. O tratamento é uma vez por semana. Você vai ficar de 3 a 4 dias com as sementes, tira, dá um descanso para a orelha e depois retorna a um consultório. E fora para as pré-salgias, para as dores de coluna, para que mais está indicada a auriculoterapia? A gente pode trabalhar ansiedade, compulsão alimentar, insônia. Tudo isso a gente pode trabalhar com os pontos que tem na reflexologia auricular, que é um microsistema da acupuntura. A gente pode estar usando para tratar essas outras questões também. Aqui eu vou botar um ponto que a gente sempre coloca, que é o chain link, que ele ajuda a equilibrar os outros pontos também, ele ajuda no tratamento. Na linha que eu trabalho, a gente costuma colocar esse ponto, que é a linha da auriculo chinesa, que a gente usa duas sementes. Vou colocar uma aqui para ansiedade também, tá? Sempre bom, né, gente? É sempre bom. Prontinho. Mas se quiser mostrar agora... Gente, olha, esse é o tratamento da auriculoterapia, tá vendo? Hoje eu estou fazendo a auriculoterapia para lombalgia. Não dói nada, é um tratamento completamente indolor e muito eficaz, ok? Eu sou a Sueli Bernardo, essa é a Ana Paula Falcão, e eu fico por aqui. A minha dica de hoje é, use e abuse da auriculoterapia. Tem várias indicações, ok? Te vejo no próximo vídeo.